Olá, seja bem-vindo, eu sou o Thiago, hoje eu vou fazer um tutorial de passar uma dica de como criar uma produção automática no Filmora, tá? Filmora é um editor de vídeo pago, mas um dos melhores em relação a custo-benefício, além de ter sua assinatura permanente, vale a pena você adquirir, tá? Muito usado por youtubers, esse editor, a opção de criação automática é uma atualização, uma novidade que tem aí no Filmora 11. Eu vou escolher aqui criação automática, ver tudo e eu quero um projeto que seja um projeto de férias, então eu vou selecionar esse verde, vou clicar aqui no play e ele vai mostrar o tema. Se esse tema te agradar, te agradar, você coloca aqui usar esse tema, esse modelo. Agora você vai importar os vídeos, clica aqui em importar, seleciona quais os vídeos que você quer usar, eu vou colocar aqui alguns, tá? Se você apertar o CTRL, você vai poder escolher mais de um vídeo, só segurar o CTRL e clicar nesse vídeo. Meu tutorial, como todo mundo já sabe, como eu já fiz várias vezes, é rápido, eu não fico enrolando e falando, é, 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 não. Solando os vídeos, clica em abrir, ele vai jogar os vídeos aqui nessa área, que é uma pré-área para você colocar, selecionar. Você posiciona aí qual é a posição melhor, o que você não quer, você tira na lixeira aqui, ó. Clica em sim, e se você quiser adicionar um que esqueceu, importar aqui, procura qual e joga aqui no projeto, certo? Feito isso, você clica aqui, ó, criação automática, ele vai tentar criar um projeto automaticamente. Usando a música que já vem no programa do Filmora, ele vai analisar os vídeos, os vídeos que são na horizontais, você já pode observar que ele já joga automaticamente um efeito aqui. Ele já joga uma musiquinha, né, no fundo, mas eu não recomendo, se você for usar no YouTube, reproduzir essa música, tá? Aqui tem várias músicas que você pode já baixar do próprio programa do Filmora, mas eu não recomendo, sinceramente, que você coloque essas músicas no YouTube em algum projeto pago, que pode te dar problema futuramente, tá? Eu já tive problema com músicas do Filmora. Bom, o que que eu vou fazer? Depois eu vou te explicar como tirar a música. Vou clicar aqui no primeiro projeto, aqui do lado você vai encontrar elementos. Aí tem o primeiro elemento, o segundo elemento, você pode modificar o nome de cada elemento desse. Então, aqui no título, clicando sobre ele, vou clicar duas vezes, e vou renomear esse título para o nome de lá, Rancho 30. Logo abaixo, você pode colocar aqui, se for um título de volume, você coloca, eu coloco aqui outra coisa. Vou colocar aqui, ó, descanso. Não, vou colocar aqui, aniversário. E na parte de floresta, que é o tema, eu vou colocar aqui meu nome. Mude a cor, se você achar necessário, não gostar da cor. Você pode rodar aqui, fazer um, aumentar o texto ou diminuir o texto, aqui ó, na escala, que é posicionamento. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 a composição eu posso mudar ele tá separado em ordem certinha olha a composição aqui vamos eliminar essa parte para que acontece e saiu o efeito da composição ficou só o vídeo o efeito aqui de desfoque só que básico eu acho legal passou uma transição bem aqui ó transição bem aqui aí vem aqui ó mostra o efeito Zinho aqui em cima tipo o efeito de bússola achei chato vou deletar clicar com o botão direito do mouse sobre o vídeo excluir lá esse efeito que eu achei legal massa aí vai aparecer aqui massa nessa área tem uns textos Zinhos aqui tipo uma esse GC esses negócios eu não gosto de vídeo com muito efeito eu tiro mesmo a transição legal aqui tem o menu finalzinho se você clicar duas vezes sobre o menu de um texto nessa área aqui de edição você pode mudar colocar o que tá escrito ali também viu por isso que eu falei vem para cá que é melhor vou colocar aqui não te interessa Ok tá vendo você pode editar todo todo projeto menu não te interessa é só clicar duas vezes aonde tiver o tezinho não tiver o te é onde você pode editar um texto de alguma coisa aqui tem esse esse cunha aqui que eu não gostei eu acho que é isso aqui eu vou excluir vamos ver como é que ficou o meu vídeozinho bem rápido bem rapidinho se a música tiver alta se abaixa o volume aqui ó viu aí não sei como é que é rápido fazer um vídeo curto aqui no Filmora muito grande muito grande a música deixa eu dividir ela a tesourinha aqui você não seleciona essa parte deleta pronto agora a música tá no tamanho certo vou exportar escolha o tamanho exportar pronto tá aí o meu vídeo curto feito automaticamente pelo Filmora claro que você pode fazer isso aí muito melhor caprichado com os efeitos com o Zoom esse vídeo aqui só foi para mostrar para você como funciona essa ferramenta e através disso você pode trabalhar à vontade aí ó no seu no seu Filmora Filmora 11 o melhor editor de vídeo em custo-benefício tá eu uso o Premiere vou passar dicas do Premiere depois aqui se você quiser aprender eu ia mexer nisso mas se quiser custo-benefício mesmo é o Filmora não invente ah mas tem outros tem um movado tem 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 outros mas para computador vai no Filmora que tem um monte de efeito tem um monte de função que o pessoal tá sempre investindo e não pega o Filmora Pro que não tem atualização mais use o Filmora comum beleza e aí gostou deixa seu like se inscreva no canal se você gosta de tutorial que vai te ajudar aí no seu trabalho de lá que vai se não vou parar de fazer tutorial vou voltar aquelas notícias chatas que YouTube gosta de divulgar valeu fui